Um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo de top 5. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E dessa vez é um top 5 com os 5 melhores filmes que eu assisti na minha vida nos cinemas. Vai Nerd! Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vai Nerd. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes de mostrar aí meu top 5 dos 5 melhores filmes que eu já vi no cinema na minha vida, você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal Vai Nerd. Você que é inscrito e vai se inscrever também, não esqueça de deixar o like, tá? Porque o like ajuda muito o nosso crescimento aqui dentro da plataforma do YouTube. Então bora pro top 5 dos 5 melhores filmes da minha vida que eu já assisti nos cinemas. Mas antes também, lembrar aqui que isso daí é só uma opinião minha, uma opinião minha mesmo. Não peguei nenhuma lista de nenhum outro lugar, não fui atrás de outra informação. É tudo que eu me baseei de tudo que eu já vi nesses anos todos nos cinemas. Desde criança até agora. Tudo bem que até de agora, assim, tá difícil de um filme virar pra mim e falar assim, ó, esse foi o melhor filme que eu vi no cinema. Tem um aí que tá no meu top 5, vou falar pra vocês, que é mais atual. Mas os outros me remetem mais ali à infância, um pouco à minha adolescência ali. Então se ficar curioso, bora pro top 5. No meu top 5, o filme é Troia, com o Brad Pitt e o Eric Bana. É um filme ali mais histórico, você observando ali todo o cenário, todo o figurino do filme. Na época, quando eu vi ali no cinema, eu tinha acabado de entrar na faculdade de rádio e televisão. É, pra quem não sabe, eu sou radialista, sou formado em rádio e televisão. Mas ali eu tinha acabado de entrar quando esse filme lançou. E ali, você vendo ali o Aquiles, o Rei Agamemnon, tudo dentro daquele filme. O Cavalo de Troia, tudo ali, me fez querer estudar mais, entrar mais a fundo nessa parte ali, de roteiro, nessa parte histórica também. E eu gostei muito mesmo de estudar um pouco mais de história da arte. Lá no primeiro semestre, teve essa matéria de história da arte. Foi a melhor matéria que eu tive até então na faculdade, por conta desse filme. Ele me fez querer estudar um pouco mais essa parte histórica mesmo. em si, do que nós vemos aí, referente aos gregos. Porque logo em seguida, eu lembro que teve o filme do Alexandre o Grande, eu fui também ver no cinema, mas não me chamou tanta atenção. Igualmente, Troia. Troia, pra mim, eu lembro que quando também saiu um DVD, entrei naquela fila de pré-venda, de aguardar chegar o DVD. Tem o DVD duplo também aqui. Esse é o motivo, é mais afeição mesmo, por conta disso. Troia tá no meu top 5. No meu quarto lugar, o filme é Jurassic Park. Olha, esse pra mim me traz, assim, recordações toda vez que eu vejo até hoje. Na época, assim, quando lançou o filme, se eu não me engano, foi em 93. 93 eu li, tinha meus 9 anos. E eu lembro que minha mãe me levou pra assistir esse filme num cinema. Não era cinema de shopping, não. Era esses cinemas, assim, de rua. E eu lembro que tinha uma baita entrada, assim, no cinema, uma escadaria pra gente subir. Mas dessa escadaria pro chão tinha aquela bandeira preta do filme do Jurassic Park. Quando eu cheguei ali com a minha mãe, já criança, quando eu olhei aquilo, me arrepiou demais. E eu saí, assim, do cinema, assim, tipo, quero ver mais, quero mais o filme. O filme ali, vê, quando você é criança, assim, na época eu gostava muito de dinossauro, não sei vocês. Comenta aí se quando você era criança tinha esse gosto pelos dinossauros. Eu tinha, e quando ela me levou ali no cinema, eu querendo sair, imaginando ali o Velociraptor dentro da sala de cinema, ali naquele escuro, o tiranossauro, quando chega... Nossa, assim, ó, arrepi até agora, gente. Eu tinha uns 9 anos, mas, assim, a afeição desse filme, eu acho que é a maior de todas que eu tenho. Mas ele não tá no meu top 1, tá no meu top 4. Bora pro top 3. Que é o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Olá, Peter. Quem viu aí minha análise, crítica, até fez um vlog indo lá assistir o filme, vou deixar o card aqui pra vocês, acho que fica aqui, né? E também deixar um link na descrição desse vídeo, se vocês não assistiram, vão lá. O vídeo ficou legal, mas teve aí um probleminha, quando eu e minha esposa fomos lá assistir o filme, o ingresso não era daquele cinema, na hora que finalizou a compra, deu um erro no site, não sei o que aconteceu, jogou a gente pra outro cinema, que eu nem fazia ideia do que fazer, a gente acabou decidindo ir em outro shopping, saímos da Zona Leste de São Paulo, fomos pra Zona Norte, pra outro shopping pegar a última sessão. Nossa, foi uma aventura ver esse filme no cinema, mas valeu a pena demais. Por que valeu a pena? Ali no momento que você tá vendo o filme, na sua pré-estreia, a galera gritando mesmo na sala de cinema, toda vez que surgiam os personagens, assim, que tava tendo os rumores de vazamento, e aconteceu no filme, né? Do Tobey Maguire, o Andrew Garfield, até os vilões. Gente, parecia que nós estávamos numa montanha russa dentro daquela sala de cinema. Pra mim, tá no meu top 3 por esse motivo. E agora, no top 2, é mais um filme de herói também. É o filme X-Men 3. Ah, o X-Men 3 é um lixo, é um dos piores filmes aí da franquia, realmente, não é o melhor filme, é um filme muito fraco. Assim, não vou mentir, eu não lembro de ter assistido tanto o filme na sala de cinema, porque foi esse filme que eu conheci a minha esposa. Por isso que me traz essa nostalgia também, me traz essa recordação, e por isso que ele tá no meu top 2. Porque é lógico, né, o filme tem ali o Hugh Jackman como Wolverine, tem a Halle Berry como A Tempestade, o filme tem mais personagens que nos outros filmes. Assisti também lá no cinema, fato, assisti tranquilamente, mas foi ali que aconteceu tudo, e a nossa história tá acontecendo até hoje. Então, por isso que eu tenho esse motivo. Mas, de franquia mesmo da X-Men, se eu fosse trazer mesmo aqui, seria o X-Men 1, porque foi o primeiro filme de super-herói, se eu não me engano, que eu assisti na sala de cinemas, e abriu todo esse universo de heróis aí, que estamos vendo hoje no UCM. Tanto faz, até Transformers, eu acho que foi o X-Men mesmo que abriu essa fronteira, que abriu essas portas, pros heróis entrarem com tudo nos cinemas. E no meu top 1, isso mesmo, top 1, não é um filme, sim três, eu vou colocar três filmes, é muito difícil, então já acabar nem mais virando top 5 isso aqui, mas é o primeiro filme do Homem-Aranha. Vou colocar a trilogia, então a trilogia do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. O primeiro, porque ele saiu logo depois ali do X-Men, eu fui com a galera da escola, na época, da época do colegial, fui assistir com o pessoal na escola, a gente se reuniu depois do almoço, fomos lá assistir, porque estudávamos de manhã, e eu lembro exatamente assim, o jeito assim, eu lembro muito da sala de cinema na minha cabeça, com o pessoal na fileira assistindo o filme. Já o segundo filme, eu já estava meio que entrando na faculdade, se eu não me engano, não tinha tanta amizade, eu chamei meu primo, o Rafael, pra assistir o Homem-Aranha 2, o vilão Dr. Octopus, se o Rafael estiver vendo esse vídeo aqui, um abraço, um abração mesmo. E eu lembro muito de eu e ele ali, eu tinha acabado de tirar cartas de motorista, ainda assistindo o filme, só eu e ele, pegando o carro do meu pai, emprestado, fomos lá assistir, voltamos, foi um muito bom filme, ele me acompanhou meio que nessa trilogia aí, também do Homem-Aranha. E já no Homem-Aranha 3, eu já estava namorando, na verdade, já estava namorando, e fui ver com a minha esposa, que na época era a minha namorada, não fui com o amigo, nem com o primo, fui com a minha atual esposa, minha namorada na época. Então, por isso que eu gosto dessa trilogia do Homem-Aranha, além de ser pra mim, uma das melhores trilogias, tem esse apelo emocional, pro meu lado, sim, desde o seu primeiro, segundo, terceiro filme, tem esse apelo, tanto igualmente, ali, o Jurassic Park, é muito forte pra mim, esse filme. Agora, eu queria saber de vocês, no cinema, qual foi o melhor filme, que você já assistiu até hoje, na sua vida? Eu sei que é difícil mencionar um só, mas se quiser deixar no comentário, uns dois, três filmes, pode deixar, eu quero saber aí, qual foi o melhor filme, da sua vida no cinema. É novo no canal, e ainda não é inscrito? Então, já se inscreve aqui no canal, Vai Nerd, também deixa aquele famoso like aí, porque o like me ajuda muito aqui na plataforma do YouTube. E agora, eu vou deixar aí uma playlist pra vocês aí, num dos cards, referente aos outros top 5 que eu montei aqui no canal. Se você não assistiu, dá uma olhada nessa playlist, que tá legal também, esses top 5. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vai Nerd!